Bem-vindos ao Book Haul de Junho e ao Book Haul da Feira do Livro de Lisboa. Aquela pergunta, Mafalda, desgraçaste, não muito, mas um pouco. Eu no sábado só estive duas horas na feira e quando saí de lá tinha um saco cheio, um saco de pano, cheio de livros. Por isso, ainda andei nesse dia 4 quilómetros a passear livros. Muito bom, parece que ao final do dia estava completamente estafada e só cheguei a casa tardíssima. Tardíssima. Não, não foi assim tão tarde mesmo, mas bem, bem. Ora, por onde é que vamos começar? Vamos começar primeiro por dois livros que eu ainda não inserei em um book haul, mas que fiz um unboxing nos últimos, em alguns diários de leitura e que foram livros que me foram dados. Um deles foi pela Viviana e o outro foi pela Paula. Portanto, o primeiro livro que vocês já tinham visto foi a primeira edição da Filha da Floresta de Juliette Marillia, que é o primeiro livro da série Seven Watchers. O segundo é a Filha do Otimista da Eudora Welty, que foi mudado pela Paula. As das edições muito interessantes da Relógio de Água. O meu primeiro livro, eu acho que foi o meu primeiro livro da Relógio de Água. Se não foi o primeiro, não está muito lá perto de ser um dos primeiros. E que eu fiquei muito curiosa quando o Hugo fez a opinião sobre o livro. Depois, uma série de pessoas que testavam a ver o livro, ver livro entre aspas. Estavam a desbaixar os livros que já não lhes interessavam. E a minha falta acabou com esta pilha de livros. Portanto, ainda não tínhamos chegado propriamente à feira do livro. E eu já tinha 5 livros dentro do saco. O primeiro livro foi a Vanessa do The Bookish Dear. Que me deu, porque ela sabia que eu já tinha lido coisas deste autor e que gosto deste autor. E por acaso, esta série nunca tinha lido, nunca li. E pronto, eu também gosto de livros de bolso, portanto, não há problema nenhum. É o Furies of Calderon, do Jim Butcher. E é o primeiro livro da série Codex Alena. Ou qualquer coisa assim. É um livro de fantasia. A outra série que eu li do autor é uma série de fantasia paranormal. Esta é a fantasia pura e dura, pelo que eu percebi. Daquilo que eu sei da escrita do autor. É que é muito fácil de ler. Eu acabei de ver que este livro tem 600 páginas. Eu acho que os outros não são tão grandes. A outra série que eu li do autor são livros de 300 páginas. É só o dobro. Mas pronto, num primeiro livro de uma série de fantasia, também às vezes é preciso fazer world building. E por isso, é normal que demorde algum tempo. Depois, agora, houve alguns, acho que eram trailers. Não sei, ela levou vários livros. E este era um livro que eu já queria ler já há algum tempo. Que já tinha marcado até no meu Goodreads há bastante tempo. Que gostava de ler. É o primeiro de uma série. Que é... Murder Squad, Irish Murder Squad, Ireland Murder Squad, qualquer coisa assim nos anos. E eu adoro policiais. Portanto, isto é perfeito. Eu nunca li nada da Tana French. E pronto. Mais um para eu ler. Este... Não faço a mínima ideia sobre o que é que é. Ele, por cima, diz que é não ficção. Que é super estranho. Que é o Confessions of a Sociopaths, a Life Spent Hiding in Plain Size, de M.E. Thomas. E, supostamente, foi escrito por uma mulher que é advogada e professora de Direito. Para já, esta capa é super creepy. E, pronto. Vamos ler sobre sociopatas. Parece-me bem. A parte que ela dizia que toda a gente é sociopata. Hum. Porque eu acho que já lia a primeira folha. Qualquer coisa assim. E... Vamos ver. Depois, a Maria João, da Biblioteca de João, que é um blog, tinha... Levou também alguns livros. E eu tenho imensa curiosidade. Não só com o filme, mas também com o livro. E quero começar pelo livro. Este país não é para velhos, do Cormac McCarty. Eu ainda não li nada deste autor. E quero bastante ler. E esta edição... Acho que saiu com a visão. Já não sei com que revista é que saiu. Mas os... Os direitos de livros são da Relógio de Água, portanto. Vamos ver-se. Espero que a tradição seja boa. Depois, a Paulinha, do canal Livro Aberto, também levou alguns livros. E eu não podia deixar este fugir, porque eu adoro este autor. Portanto, Melancondera, A Brincadeira. E aqui atrás diz que é o primeiro romance do autor. Nem sempre é fácil encontrar livros do Melancondera. Eu tenho alguns que eram do meu pai. E que eu já li. Eu tenho outros que também já são meus. E tudo aquilo que eu já li dele gostei. Apesar de não ser... Talvez... Um leitor... Um leitor. O livro... Um dos livros mais fáceis de ler. Mas eu tenho gostado. Eu já li A Insistentável Leveza do Ser, que é aquele que eu gostei mais dele. O Livro do Riso e do Esquecimento, que também gostei bastante. E li um terceiro, mas que agora não me recordo o nome. E os livros dele já não estão na... Já não estão na primeira fila, porque estão lidos. E então eu não me recordo. Mas este vai ser um dos próximos a ler. Aliás, vai ser o próximo que eu tenho do autor para ler. E pronto. E depois começámos a passear pela feira do livro. E eu comprei cinco livros. Se eu precisava destes livros. Para aí precisava de um deles. Precisava. E há aqui dois que eu ando a namorar há imenso tempo. Olha, eu na feira do livro queria ir a duas bancas. Particularmente. Queria ir à Relógio d'Água. E queria ir... A Cavalo de Ferro. Mas depois não tive muita paciência com andar a ver os livros da Cavalo de Ferro. E queria evitar uma banca que foi a primeira em que eu parei a sério. Queria evitar a saída da emergência. Porque eu sabia que se existissem lá três ou quatro livros, eu iria querer comprar. E depois indo por cima, a primeira coisa que acontece quando chegamos à saída da emergência é, eles têm várias partes, porque como eles têm várias chancelas, tinham várias partes com livros a cinco euros. Mas a malta toda foi logo para a primeira livros de cinco euros, que eram romances. Mas eu esses nem parei, eu já li. Já li praticamente tudo aquilo que está publicado em Portugal, de Honora Robert. E não me quero viciar em nenhuma outra autora dos anos, porque senão já sei que... Adeus, mundo. Falo de bailar romancitos e depois... Pronto, não faz-me a nada. Depois parei na segunda parte que dizia livros a cinco euros, mas não havia nada que me interessava. E depois mesmo já no final da banca havia mais uma secção com livros a cinco euros. E aí é que eu fiquei tentada a comprar. Antes de chegar ainda a essa parte das cinco euros, eu via as maravilhosas edições dos contos do Lovecraft. Porque a saída da emergência, o ano passado, trocou umas voltas. Eu achava que já tinha os livros todos e afinal saiu um sexto livro. Eu já tenho os cinco. E são edições espetaculares. Cada conto é traduzido por uma pessoa diferente, mas como aquilo é um projeto coordenado por uma outra pessoa, há uma coerência, tanto na tradução como na seleção dos contos. Cada um dos contos tem uma introdução, que tem notas de rodapé. Acabo por explicar um bocadinho como é que aquilo se insere na obra do autor. E eu acho que estão edições espetaculares. Muito boas mesmo. Não, não comprei o sexto livro, porque ele ainda está um bocadinho... Já está mais barato do que o ano passado, mas mesmo assim ainda está um bocadinho alto o preço. Talvez para o ano. Faça-me a ilha e vou lá diretamente comprar o sexto livro. Os livros que eu comprei. Assim que vi este livro, na zona da secção dos cinco euros, o grande deus pan do Arthur Mahan, eu até dei saltinhos porque eu tinha, de certa maneira, posto na minha cabeça que eu se visse este livro ao preço que ele estava, aos cinco euros. O livro vinha comigo para casa porque eu andei a namorar este livro há imenso tempo. Eu, quando comprei o terror do mesmo autor, que também foi na feira do livro, há já uma série de anos, também queria comprar este. Mas, na altura, este livro não estava ao mesmo preço. Eu já vi este livro e o outro também no site a este preço, só que até há pouco tempo valia a pena fazer 20 euros de compras na saída da emergência no site para poder ter um livro grátis. Agora já não é bem assim. As coisas já estão um bocadinho diferentes. E por isso mesmo, da última vez que andei a ver o site, decidi não mandar vir os livros e, ok, vou esperar pela feira do livro e depois lá resolve-se o que é que quero fazer. Ora, também foi a primeira vez que eu li este livro. Óbvio, vi a cores. E parecia-me uma louca a mexer no livro. Porque o livro tem, não sei se conseguem ver, este papel tem textura e eu gosto muito destas mariquises, principalmente com o papel. E pronto. Ah, é de dizer que eu andava quase, quase, mesmo quase, para comprar uma nova edição que existe em inglês, que saiu há poucos dias, pela Penguin English Library, que tem uma capa linda. Esta também, esta é espetacular e eu queria deter estas edições da saída da emergência. Mas estava a dizer que saiu mesmo há uns dias e eu estava quase para comprar e não era muito mais cara que esta. Era mais um euro e meio novo. Porquê é que eu não comprei? Porque eu decidi esperar pela ida à feira antes de decidir se comprava livros online ou não. Que não vou comprar este mês. Ou pelo menos vou tentar não comprar. Pronto. Este conto foi um dos contos, este conto do grande, o grande deus Pan, foi um dos contos que inspirou o Guilherme de Autor para escrever O Labirinto do Fauno. É um dos contos mais conhecidos deste autor. Este livro tem outros autores e este senhor é um marco na literatura do horror. E portanto, tinha que vir comigo. Não havia outra maneira. E não sei se fiz figuras tristes a tocar no livro por causa da textura do livro. Cristina diz-me, fiz figuras tristes ou contive-me. E depois eu já estava à espera de ser atendida porque como havia um bando de booktubers e devoradoras de livros a ver os livros ao longo da banca, os funcionários da banca estavam um bocadinho distraídos e eu queria comprar o livro. Nunca mais me atendia. O que é que isso fez com que... O que é que aconteceu? Olhei novamente para os livros todos que estavam naquela secção e vi este. Não sei se vocês conseguem ler. Vi este e para o tudo. Eu tenho que levar este também. Eu desde o ano passado quando comecei a ler coisas mais de horror e falei mais coisas de horror. Acho que foi no ano passado que falei mais de horror aqui no canal. e eu tenho nada a dizer que quero comprar livros do Algernon Blackwood. E pronto. Foi desta. Foi desta que eu comprei. Ainda por cima depois descobri cá que um dos contos que eu queria mesmo ler escrito por ele, que é o Wendigo, está neste livro. Eu digo por causa onde andava a folhar os livros e pronto. Não... Não fiquei aos saltinhos, fisicamente, mas anteriormente fiquei extremamente entusiasmada e pronto. Se vou comprar... Ah, porque é assim. Eu não tinha ainda comprado nenhum destes autores em inglês. Porque não consigo arranjar os livros em segunda mão. Também não andei no Awesome Books. Não andei a procurar no T-Shades. E os livros... Quer dizer, não quer dizer que sejam baratos, mas um livro do Blackwood ronda os 12, 13 euros. Isto foi a 5 euros, portanto... Para começar, acho que sim. E depois, quando quiser ler mais coisas do autor, irei... Se gostar, eu acho que vou gostar... Irei investir em inglês. Porque pronto. Depois não há mais nada publicado num destes autores. Por isso é normal. Depois deste estrago, eu acabei por me despedir das meninas que estavam presentes. Porque eu, à uma, tinha que estar noutro sítio. E... Isto era meio-dia e qualquer coisa. E eu gostava de passar pelo Relógio d'Água, espreitar os livros da Relógio d'Água antes de me ir embora. E os próximos livros que eu comprei foram todos da Relógio d'Água. Bem, a primeira coisa é que, assim, havia imensos livros a 3, 5 e 5 euros. Também havia livros de Asset e tal, mas eu esses não fui ver. E eu, feita estúpida, só olhei para os livros que estavam em baixo. Não olhei para os livros que estavam lá atrás. Pronto. Portanto, se calhar havia mais livros que eu gostava de ter trazido e não trouxe. Mas não faz mal para o Ana a mais. Podem não existir outros livros. Alguns dos livros que elas estavam podem já não existir, mas não faz mal. Então, o primeiro livro que eu vi, e que foi o livro que eu digo que eu tinha que trazer e eu tinha que ter este livro, Os Meus Primeiros Passos como escritora, da Eudora Welty. Portanto, eu não tinha nada da Eudora Welty. Portanto, agora tenho mais alguns livros da Eudora Welty. Isto é um livro de não-ficção. A origem deste livro foram 3 conferências que a autora participou. Estou muito interessada porque ela teve uma vida que eu acho que é extremamente interessante. Basicamente, a senhora viveu o século... O século XX todo. Ela nasceu no início do século XX. E viu... Ou pelo menos... Estava viva durante uma série de coisas. Olha, não tinha reparado que o livro tinha... Tem imagens. Tem fotografias. Portanto, isto é quase como se fosse uma autobiografia da autora. Portanto, comprei mais uma Eudora Welty. O Coração dos Ponders. Não sei muito bem sobre o que é que é. Porque fiquei com a ideia que é uma história um bocadinho cómica. E... Está ótimo. Não precisei de muito para me convencer a trazer. O que é que havia lá mais de... Eu acho que havia mais um livro de Eudora Welty. Não sei se era o... A Filha do Otimista que eu já tenho. Ou se ainda era o outro. Não tenho a certeza. Depois vi este livro. E eu deste autor só li um. E gostei bastante. Principalmente a escrita do autor. Mas também gostei da história. Mas não vou discutir a história. Portanto, o autor é o Novokov. Obviamente que eu li a Lolita. Adorei. Não vou explicar o porquê de adorar. Nem vou discutir o livro aqui. Não é este o espaço para fazer isso. Não sei nada sobre este livro. Chama-se Riso na Escuridão. Mas eu já ando para ler mais coisas do Novokov há bastante tempo. Eu sei que ele também tem contos. Mas este livro não é de contos. Infelizmente. É mesmo uma história. E que eu vou... Vou ler. E depois por último. Mas eu estava a apagar. Quando olhei em frente. E vi que vi uma série de livros de contos. Também a 5 horas. Já tinha dado a olhar para um deles. Que eram os contos da Dorothy Parker. E eu. Epá. Eu gostava tanto deste livro. E depois. A outra voz dando na minha cabeça. Oh estúpida. Tu tens lá um livro com textos. Uma coletânea de textos. Da autora. Daqueles livros da Penguin. 20th Century Classics. Que reúne praticamente toda a obra escrita da autora. Para quê queres comprar um livro em português? Com contos que provavelmente já tens. Não sei. Mas eu queria comprar. E não comprei. Havia outros contos. Havia outros autores. E eu ando já há bastante tempo. Com um livro no Awesome Books. Ando a conversar com um livro no Awesome Books. Que são contos desta autora. E. Eu andei para a frente. Andei para trás. Para a frente. Para trás. Houve uma altura em que eu quis mesmo comprar o livro. Mas o livro estava escutado. E agora. Continuo a ter ainda o livro. Lá na wish list. Mas. Mas. Não tenho tido razões para comprar livros no Awesome Books. Porque eu não compro só um livro. Eu tenho que comprar vários. livros. Tenho estado a controlar muito bem. Mas. Vi esta versão em português. Que eu não sei se é igual ao livro que eu queria comprar. Eu acho que este é capaz de ter menos contos. Mas. Decidi que sim. Vamos trazer este. Já ando a namorar o livro há tanto tempo. Porque. Porque não trazer. E o livro é. Os Contos. Da Virginia Woolf. Eu tenho gostado de tudo aquilo que li da Virginia Woolf. Os Contos. Nunca li nenhum. Tenho imensa curiosidade. E pronto. Havia lá mais uma série de livros desta coleção. Dos Contos. Que eu fiquei. Eu também quero. Mas. Pronto. Já vinha com. 10 livros. Já vinha com isto tudo. Já estava demais. Eu não era para comprar nenhum. Mas eu já sabia que ia comprar. Pelo menos um ou dois. E pronto. Realmente fiquei com pena. De não ser um ano de vacas gordas. Aqui para o meu lado. Porque. De certeza que havia mais coisas. Só no relógio de água. Que eu gostava de ter trazido. Mas. É o que eu estava a dizer há pouco. Para um ano a mais. E. E para um ano depois. Se tudo correr bem. Se houver dinheiro na carteira. Para gastar em livros. Eu gastarei em livros. Já leram alguns destes autores. Portanto. Eudora Welty. Novakov. Virginia Woolf. Albert and Blackwood. Arthur Mahan. Alan Cundera. Cora McCarty. Este não interessa. Tina French. Jim Butcher. Já leram alguma coisa destes autores. Mais agora Welty. Juliette Marillie. Já agora digo todos. Já leram algum destes livros. Também foram à Feira do Livro de Lisboa. E desgraçaram-se muito. Controlaram-se. Eu não estou a contar ir mais à Feira do Livro este ano. Para este ano. A loja fechou. Também espero não comprar mais nenhum livro este mês. Aliás. Deia ser nos próximos dois meses. Mas. Vamos ver o que é que é no controle. E. Digam coisas nos comentários. Se gostaram. Se gostaram. Se gostaram da Feira do Livro este ano. Por exemplo. Porque não. Eu continuo a achar que é mais do mesmo. Se encontraram muitos livros que gostavam de ter. Isso é normal que encontrem. Ou se gostaram bons negócios. Se conseguiram ir à hora H. Eu duvido que vá alguma vez à hora H. Pela hora que é. E pela loucura que é. Eu não tenho paciência para filas. Eu ia dizer bichas. Mas. Quando eu digo bichas. É filas de pessoas. Ok. Pronto. Não tenho paciência para essas tretas. E por isso mesmo. Vai ser muito difícil empanhar-me na hora H. A não ser que eu esteja completamente maluca. Pode acontecer. Mas. Não é muito provável que aconteça. E vou terminar o vídeo. Que já estou para aqui. A falar de coisas que não interessam para nada. Até ao próximo. Até ao próximo.